E aí galera, beleza? Meu nome é Ricardo Ferca Margo, sou médico veterinário aqui na Hiropet, em São Carlos. Hoje eu tô aqui pra dar duas dicas. Uma dica pra quem é do mato e tem os cachorros maiores, e outra pra quem é da cidade e tem os cachorrinhos menores. Então a primeira, pra quem é do mato, é do jeito de andar com facão. Então a gente anda às vezes, né? A gente vai andando assim, né? Tá, tá. E os cachorros da gente, quando a gente tá andando no mato, né, que é muito comum, eles vão passar justamente aqui, né, do nosso lado aqui, andar do nosso lado, e eles não veem essa lâmina. Então se a gente anda com o braço assim, com o facão assim, andando no meio do mato, eles passam aqui, batem no facão e se cortam. A panda cortou quase o nariz no meio, tava andando com ela aqui, ela veio passar do lado e bateu aqui, coitadinha. E ontem eu fui atender um cachorro que o cara tinha acontecido a mesma coisa com ele um tempo atrás. Então é uma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com esse outro cara, então não é coisa que a gente vê no YouTube, não. Isso aqui aconteceu comigo, mano. Então, quando for andar com o facão, no mato, pra baixo, assim, ó, a gente não anda com ele assim, né? Se for andar com ele assim, precisa pôr uma bainha, precisa fazer alguma coisa pra proteger a hora que os animais for passar aqui do lado, que eles passam mesmo correndo, às vezes, trilha, né, que é apertado, e se machucam. Então a gente tem que tomar cuidado com o facão na hora de andar, né? Ou andar com ele assim, né? A gente anda com ele, né, tipo, pra cima, assim, né? Porque assim é perigoso, tá? Assim é questão de tempo pra que eles vão se machucar, tá? E a outra, é pra vocês que moram em cidade e tem cachorrinho pequeno. Então os cachorrinhos pequenos, eles costumam subir, pular da cama, pular do sofá, né? E o sofá, a cama, mesmo que não sejam tão altos, eles são altos pra eles. Então você tem Yorkshire, Basset, Shih Tzu, Lhasa, Lulu da Pomerânia, nossa, Luluzinho, eles são super sensíveis. Eles podem até de pular de uma altura assim, ó, eles podem, tipo, luxar o fêmur, eles podem se machucar feio pulando de um lugar baixinho assim, tá? Então a dica é, se você tem cachorrinho pequenininho assim, mesmo que sejam umas almofadas quadradas, assim, mais duras, ó, põe pra ele subir na cama, no sofá, pra ele não se machucar, porque depois que já se machucou, a gente põe até melhor não se machucar mais, né? Mas daí meio que já foi. Então, tipo, se ele desde pequeno, ele acostumar a subir pela almofada, ele vai diminuir bem a chance de acontecer algum problema com ele por queda, né, por lesão, assim, doméstica. Tá? Então não andem com o facão pra baixo junto com o cachorro no mato e ponham, no mínimo, umas almofadinhas quadradas, assim, ó, pra ele subir ao Thor mancando, ó. Por quê? Porque ele, mesmo com as almofadas, ele pula sem ser pelas almofadas, então ele começa a mancar, tadinho. Né, Thor? Vem cá. Vem cá, baixinho. Eu te chamo, ele não vem. Certo, gente? Obrigado aí. Quem não estiver seguindo ou não for inscrito aí, segue nós. Valeu.